Havendo coro regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento e o presença e a convocação feita por essa comissão. Deputado Matheus Cadorim, deputado Tiago Zilli, online, e deputado Sorato, presente. Submeto para discussão da ata reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados e membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovada a ata da reunião anterior. Comunico o recebimento de correspondência aos senhores deputados, sendo ofício 235-2024, da Câmara de Joinville, encaminhado junto à convocação desta reunião. Passo a palavra para o deputado Sorato, para que possa apresentar o seu voto ao projeto sob sua relatoria. Sr. Presidente, deputado Gessé Lopes, colegas deputados, apresento o meu relatório e voto ao projeto de lei nº 92-2024, que denomina Cabo PM Everton Rodrigues de Bastos, o 31º Batalhão de Polícia Militar, com sede no município de Itapema. Relatório. Trata-se os presentes autos de proposição legislativa de iniciativa do Poder Executivo, que pretende denominar de Cabo PM Everton Rodrigues de Bastos, o 31º Batalhão de Polícia Militar, com sede no município de Itapema. A matéria foi admitida e aprovada por unanimidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em 17 de abril de 2024. A Comissão verificou a regularidade da documentação acostada aos autos, mantendo a redação original do projeto legislativo proposto pelo autor. Por fim, aportou nesta Comissão de Segurança Pública, na qual foi designado o relator, para análise do interesse público da medida pretendida, na forma regimentalmente estabelecida. É o relatório. Voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3, e 209, inciso 3, do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sobre o prisma do interesse público, quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas no artigo 74 da mesma norma regimental. A respeito da matéria, o autor justifica a importância da homenagem com o reconhecimento do desempenho do Cabo Everton Rodrigues de Bastos, tendo falecido durante atendimento de uma ocorrência policial e pelos relevantes serviços prestados à comunidade catarinense nos termos colacionados. O nome proposto é o do Cabo Everton Rodrigues de Bastos, policial militar falecido em 8 de abril de 2010, durante atendimento de ocorrência policial militar no município de Tijuca, Santa Catarina, em decorrência de ter sido atingido por um tiro na cabeça enquanto atendia a ocorrência. Analisando o currículo e a ficha de conduta do Cabo PM Everton Rodrigues de Bastos, vemos que o mesmo prestou relevantes serviços à comunidade catarinense, possuindo comportamento bom e não incidindo em qualquer dos fatos proibitivos previstos no artigo 4º da Lei Estadual nº 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Conforme vemos as folhas 9 e 16. Assim, da análise cabível, entendo que o projeto de lei relativo à homenagem mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito desta comissão, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, inciso 3 e 209, inciso 3 do Rialesc, pela aprovação do projeto de lei 92-2024, na forma original, sala das comissões, em 24 de abril de 2024. Deputado Estêmen Sorato, relator, senhor presidente. Essa foi a relatoria do deputado Sorato, do PL 92-2024. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado. Não havendo quem queira discutir, coloco em votações favoráveis, permaneçam como estão, aprovado o relatório 352-2023, deputado Sorato. Passo, então, a apresentação do relatório e a voto ao projeto de minha relatoria. PL 91-2024, de autoria do Governo do Estado, denomina Soldado PM José Ricardo Hercin, do 32º Batalhão de Polícia Militar, com sede no município de Indaial. Passo diretamente ao voto o projeto que avoquei a relatoria. De acordo com o disposto nos artigos 144 e 209 do Regimento Interno, compete a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos contidos no artigo 74 da mesma norma regimental. Sobre o assunto, o autor justifica a importância da homenagem com o reconhecimento do desempenho do soldado Hercin pelo apelo da população local. Abro aspas. Sua conduta exemplar resultou em reconhecimento por parte da comunidade manifestado em diversas homenagens que recebeu, cabendo destacar o Prêmio de Destaque em Serviço Comunitário 2008, concedido pela Associação Empresarial de Indaial. Em outro trecho da justificativa, em sua homenagem à Prefeitura Municipal de Indaial, nomeou um lagrodouro, logradouro, situado no bairro Vernon como Rua Policial Militar José Ricardo Hercin e a ACID renomeou a premiação que havia concedido ao militar como Prêmio Soldado José Ricardo Hercin. Destaque em Serviços Comunitários Voluntários, o qual é entregue anualmente. Fecho aspas. Assim, tendo que o projeto de lei mostra-se revestido em interesse público e se encontra apto a regular na tramitação deste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, voto pela aprovação do projeto de lei 91-2024 na forma original. Coloque em discussão o relatório e voto apresentado. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o relatório 378-2023. Pergunto se algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.